No último sábado no centro do idoso aconteceu uma assembleia do sindicato dos produtores rurais Esteve presente o setor cooperativismo do nosso município A assembleia foi para fazer a prestação de contas e a parceria com a empresa médica para atender os afiliados Uma co-participação do sócio, um valor bem mais acessível Não dizendo assim que hoje a gente vê que o sistema único de saúde já está um pouco saturado O que a gente procura mais é trazer mais comodidade e saúde para os nossos trabalhadores Trazer um profissional de qualidade para estar atendendo junto as dependências dos sindicatos dos trabalhadores rurais Então a preocupação nossa hoje é um alerta também sobre a proposta de emenda constitucional Que seria a reforma previdenciária, no qual os agricultores em especial vão ser muito prejudicados Tripla jornada que cuida da casa, dos filhos, ajuda o marido em lavoura E tem um prejuízo financeiro muito grande nisso aí E fora as outras conquistas nossas que foram feitas ao longo dos anos Que a gente vê ameaçado dia após dia A declaração do sindicato seria mais um complemento das provas Como os servidores do INSS falam, provas robustas Que seria aquele um O agricultor tem 15 anos, comprova 15 notas fiscais Tem um documento da propriedade Esse automaticamente já está aposentado Mas já tem um agricultor que ao longo do decorrer da sua vida Não juntou essa documentação necessária Ele depende de indícios de prova, complementos de prova Que seria uma ficha do agente de saúde, uma ficha hospitalar também Uma ficha hospitalar, ficha escolar, histórico escolar dos filhos Que contém o endereço que ele exerceu a atividade rural E posteriormente seria homologada com a declaração do sindicato Mas o sindicato continua prestando o mesmo serviço Organizando essa documentação, montando o processo E até então protocolando digitalmente 70% da nossa população não tem a documentação certinha para aposentar Eu falo isso pessoal, porque eu tenho rodado o estado E eu sei aonde é que as pessoas se organizam Não tem nota fiscal dos 15 anos Não tem as vezes a documentação da terra Tem só de um período E aí o sindicato ajuda ele Então ele afeta sim Porque a declaração era algo que nós fazíamos Hoje nós vamos apenas montar o seu processo Organizar o seu documento e encaminhar para o INSS Mas não olhe o sindicato só com isso O sindicato tem o crédito fundiário Que é um programa do governo federal Na qual dá o direito de acessar a terra Nós temos a DAP Que é onde você garante que o produtor pode pegar um Pronaf E eu vou dizer, Cleito, para vocês O comércio local A economia local O Pronaf ajuda a aumentar Hoje todos os nossos agricultores Se não todos, tem o Pronaf Sempre falo com o produtor Sindicalizar, associar Participar em grupos Se torna melhor Porque eles vão ter uma assistência Uma assessoria bem mais eficaz e com eficiência